Quem é você, seu merda? Eu sou o dono dessa pistola Colt e das balas dentro dela. E eu estou com pressa. Eu segui todos os sinais da família Lee. Eu estou procurando Esme Shelby Lee. Eu nunca ouvi falar dela. Ela sempre foi difícil de encontrar. A Esme foi casada com o John Shelby. O marido da Esme era um merda de um marginal. Ele era um big-blinder. É? Eu sou o irmão mais velho e mais terrível. E como eu disse, eu estou com pressa. Onde ela está? Guarda essa arma, Thomas. Tem crianças aqui.